Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu cronograma de limpeza. Eu já uso ele faz muito tempo, porém eu não tinha ele assim bonitinho no papel. Esse cronograma já funciona para mim há uns dois, três anos, porém né, eu nunca coloquei ele realmente no papel. E eu coloquei aqui, deixei ele bem bonitinho e eu vou disponibilizar para vocês. Então se você quer ter esse cronograma de limpeza bonitinho, só imprimir, tem que assistir o vídeo até o finalzinho. Eu já vou mostrar esse cronograma bem de pertinho, tudo que eu faço cada dia da semana para deixar a minha casa em ordem. Mas antes eu quero, né, falar algumas coisas importantes para vocês. Eu trabalho fora, né, então eu saio bem cedo, eu entro no serviço às sete e saio às quatro. Então eu chego umas quatro e quinze em casa e é depois do meu trabalho que eu cuido da minha casa. Que eu cuido, que eu limpo, que eu faço as coisas aqui, né. De manhã eu arrumo cama, eu tenho que arrumar a cama todo dia, né. Se você quer ter uma casa organizada, você vai ter que fazer um pouquinho cada dia. Não tem como deixar tudo para um dia da semana, porque você, tua casa, no resto dos dias vai estar uma bagunça. Então, se você realmente quer ter um cronograma, já tenha em mente que você vai ter que fazer um pouquinho cada dia. Eu faço a minha faxina na casa no sábado porque eu não trabalho. E eu faço no sábado de manhã. A tarde e o domingo é livre. Então, sábado de manhã eu faço a faxina, a menos que eu tenha que sair, né, que tenha alguma coisa importante. Aí eu deixo para fazer a tarde, mas praticamente todos os sábados é de manhã. E a faxina pesada, que é aquela faxina de lavar foro, parede, cortina, limpar guarda-roupa, limpar armário da cozinha, eu faço de dois em dois meses, que é um tempo que eu estipulei para mim. No inverno, aqui em casa, tem bastante mofo, boloro. Então, quando dá, né, às vezes chove 15, 20 dias no inverno, aqui, que eu moro no sul, acabam me descendo muito as paredes aqui de casa e bolorando. Aí eu tenho que fazer essa faxina um pouquinho antes. Mas, normalmente, a faxina que eu faço é de dois em dois meses aqui em casa. Uma outra coisa muito importante é dividir as tarefas. Dividir as tarefas com as pessoas que moram com você. Você tem o teu esposo e ele pode te ajudar, ele tem tempo. Você tem um filho que já pode fazer alguma coisa aí na sua casa, ajudar, pelo menos, arrumar um quarto. Se ele já é maiorzinho, você já pode, né, uma calçada, varrer a casa. Você divide as tarefas com as pessoas que moram na sua casa, para que não se torne tão cansativo. Afinal, né, todos sujam, todos têm que ajudar a limpar. Então, esse aqui é o meu cronograma. Ele está separado por dias da semana, tudo que eu faço. E o que eu faço a cada dois meses, bem certinho. E eu vou começar mostrando para vocês. Ah, eu deixei ele bem bonitinho aqui. Caso alguém queira imprimir, é só pedir para mim. Na segunda-feira. Não só na segunda, porque eu deixo a segunda-feira para mim gravar vídeo. Então, eu deixo o básico que eu tenho que fazer na minha casa. Que é arrumar a cama, que deve ser feito todos os dias. Lavar roupas. Eu não tenho o dia certo para lavar roupa. Às vezes, eu não lavo todos os dias. Às vezes, eu acabo pulando um, dois dias na semana. Porque eu uso o varalzinho, que é ele pequeno, né. Então, eu lavo roupa praticamente todos os dias. E todo dia, eu tenho roupa para guardar. Varrer a casa, todo dia, né. É uma coisa que tem que fazer. Organizar a casa. Por que eu coloquei organizar? Porque você tem que guardar objetos que estão espalhados. Antes de dormir, né. Arrumar a manta do sofá, as almofadas. Não deixar coisas espalhadas, brinquedos. Cada coisa na sua casa tem que ter um lugar certinho. Então, organizar a casa, manter ela em ordem. E deixar a cozinha limpa. Quando eu escrevi aqui, deixar a cozinha limpa, inclui a louça, fogão, bancadas, a geladeira. Eu limpo por fora. Às vezes, se eu ver que precisa, eu passo um paninho com álcool ou com algum mutiluso por dentro. E limpo também, às vezes, o armário por fora. Por isso que está aqui. Deixar a cozinha limpa. E é um dia bem tranquilo pra mim. É bem rapidinho pra fazer isso. Terça-feira. Eu estipulei, pra mim, passar pano na casa duas vezes na semana. Então, eu estipulei terça e quinta. Porque sábado é o dia da faxina e domingo é opcional. Tem domingo que eu passo e tem domingo que não. Então, terça-feira. Arrumar a cama. Lavar roupas. Passar pano na casa. Organizar a casa. Tirar pó dos móveis. No mesmo dia que eu passo o pano, eu tiro o pó dos móveis. Lavar ou limpar calçadas. Esse serviço é o meu esposo que faz. E deixar a cozinha limpa. Tua casa vai estar limpa. Se você fizer isso, tua casa vai estar limpinha em ordem e não vai te tomar tanto tempo. Na terça-feira, me toma mais tempo porque eu tenho que passar pano e tirar o pó. Quarta-feira é um dia também que eu deixo mais livre, que é arrumar a cama, lavar roupas, varrer a casa, organizar a casa e deixar a cozinha limpa. É a mesma coisa que eu fiz na segunda-feira e pra mim é bem mais tranquilo. Eu gravo vídeos, às vezes eu descanso, enfim, né? Quinta-feira, arrumar a cama. Todos os dias tem que arrumar. Lavar roupas, passar pano. Então, eu passo pano na minha casa terça e quinta. Organizar a casa, tirar pó dos móveis, lavar ou limpar calçadas e deixar a cozinha limpa. Sexta-feira, arrumar a cama, lavar roupas, varrer a casa, organizar a casa, limpar vidros e deixar a cozinha limpa. Eu limpo os vidros aqui de casa toda semana. Por isso que toda sexta é dia de limpar vidros. Os meus vidros aqui em casa, eles são aqueles escuros. Então, acaba pegando pó. Ainda mais que eu moro no interior. E se chover, fica feio. Quando sai um sol, fica feio. E eu gosto dos meus vidros sempre limpinho. Então, toda sexta-feira é dia de limpar vidros. Também, a gente acaba juntando folha do quintal, tudo deixando por fora também limpinho. Sábado, como eu já falei, é o dia da faxina. O que é essa faxina? Trocar roupa de cama, dar uma limpada nos móveis mais pesada, lavar banheiro, fazer uma faxina na cozinha, trocar capas de almofadas. Enfim, é o dia da faxina mesmo. E nessa faxina, às vezes eu limpo uma geladeira, eu descongelo o freezer. Enfim, faço um pouquinho cada dia. Às vezes eu limpo um armário. Mas, normalmente, eu deixo fazer de dois em dois meses. Mas, é no sábado, que é o dia da faxina, até meio-dia. Meu esposo me ajuda lavando as calçadas e, às vezes, eu lavo banheiro também. O resto, sou eu que faço. Vou mostrar aqui mais pra cima. Domingo. Arrumar a cama, lavar roupas. Por que no domingo tá lavar roupa? Porque, às vezes, eu tô em casa, eu não saio. Então, eu aproveito pra lavar roupa pra, durante a semana, não ficar tão corrido pra mim. Então, já que eu tô em casa mesmo, aproveito e coloco lá na máquina, é rapidinho. É a máquina que lava, eu só vou pendurar e guardar. Varrei a casa. Tem domingo que eu varro somente e tem domingo que eu passo um pano. Organizar a casa e deixar a cozinha limpa. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Durante a semana, eu mantenho a casa em ordem. A limpeza mais pesada, eu faço no sábado. Durante a semana, é manter. Porque, como eu trabalho fora, a gente volta muito cansada. E eu ainda gravo os vídeos. Então, pra mim, fica difícil. Se você não quiser fazer essa limpeza de dois em dois meses, por exemplo, na segunda-feira, você inclui um cômodo da casa. Aqui, você coloca um cômodo por semana. Um quarto, outra semana, uma cozinha, uma lavanderia. Você coloca aqui. Perfeito. Você não tem a semana, né, da faxina. Pra mim, fica mais corrido de dois em dois meses a semana que eu faço essa faxina aqui. Porque aí, eu gosto de fazer, numa semana, pegar e fazer essa faxina em tudo. Limpar paredes e foro. Faxinar a lavanderia. Limpar armários da cozinha. Aí, eu tiro tudo de dentro. Eu limpo e coloco novamente. O guarda-roupa também. Eu tiro tudo e coloco tudo de volta. Eu lavo as cortinas. Eu tenho persianas. Aí, eu faço aquela limpeza nas persianas também. Onde eu limpo bem. Porque, durante esse tempo, eu só passo o espanador pra tirar o pó das persianas. Limpar tomadas ilustres. Arredar móveis. Enfim. A faxina da casa toda. Cada casa é diferente. Mas, é aquela faxina que a gente limpa todos os cantinhos da casa. E, aqui embaixo, uma dica pra vocês. Divida as tarefas da casa com as pessoas que moram com você. Então, esse é o meu cronograma. É desse jeito que eu mantenho a minha casa em ordem. Pra mim, funciona super bem. Há muito tempo. Teve uma época em que eu fazia uma faxina aqui. Um cômodo da casa. Mas, era quando eu voltava três horas do serviço. Então, quando eu voltava às três. Eu incluí um cômodo por semana. E, eu não tinha essa faxina de dois em dois meses. Mas, agora, eu trabalho até às quatro. Chego quatro e pouco. E, eu faço janta todos os dias. Então, eu prefiro fazer desse jeito. E, esse aqui é o meu cronograma de limpeza. Que funciona pra mim. Espero que vocês tenham gostado do meu cronograma de limpeza. Esse é o jeito, né. A minha forma de cuidar da minha casa. E, mantê-la sempre limpa. Se você tem interesse nesse cronograma já prontinho. Que eu mostrei pra vocês. Vou deixar passando o meu WhatsApp. E, também, vou deixar na descrição do vídeo. Aí, você me chama lá no WhatsApp. E, pede o cronograma que eu mando pra você. Aí, é só você imprimir. E, colocar aí em algum lugar da sua casa. Ele ficou bem bonitinho. Olha só. Bem bonitinho. Você pode até estar aí plastificando na papelaria. E, colocando aí na sua lavanderia. Em algum lugar que fique bem bonito. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. E, até o próximo vídeo. Tchau.